Um pouco, eu pedi a você que isso foi, foi enlouquecer por tanta paixão Quem ficou pra trás, olha, não dá mais pra ver assim Está doido em mim, nada só que não, te juro que eu compreendi Se agora eu não tenho você, ouviu o seu coração Pois eu sonhei com você, vem, saudade de mim e passou a perder Também ابou meu salvear e fazem chorar, te juro que eu vou saber Que eu não tenho você, eu não tenho você